...tóxico provocado pela queima de material que, além de ser volátil, é tóxico. Essas imagens das pessoas aí, tem a impressão que a maioria delas já está morta, né? Alguns sendo atendidos, mas alguns morreram. Houve informação de que teve gente que não teve uma queimadura. Não teve uma queimadura externa e morreu. E que seria... a maior parte dos jovens teria morrido por inalação de gases tóxicos. Ô, Vanessa, você confirma isso? A Vanessa está ouvindo o pessoal lá, né? Você imagina como é que deve estar Santa Maria, não é? Santa Maria é uma cidade extremamente grande para os padrões do Rio Grande do Sul, para os padrões do Brasil, uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes, uma cidade do tamanho de Franca aqui, por exemplo, um pouco maior que Franca. Lá tem uma das maiores universidades federais do país, tanto que essa era a comemoração de uma festa universitária. Tem aí o governador Tasso Genro falando? Nós temos o governador Tasso Genro falando? Temos essa notícia aí? Que eu estava ouvindo uma voz no fundo, imaginei que foi uma declaração do Tasso Genro. Nós temos aí essa captação da entrevista. Por gentileza, vamos ouvir o governador que é natural de Santa Maria. Recebemos hoje pela manhã esta notícia terrível de uma tragédia gravíssima na cidade de Santa Maria, que enluta o Rio Grande, enluta o Brasil, enluta a cidade. Nesse momento estou me dirigindo para lá para acompanhar o trabalho da Brigada Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e também para compartilhar o luto da cidade, que é um luto de todo o Rio Grande, de todo o nosso país. Olha, bota para lá de tragédia o que aconteceu em Santa Maria. É uma tragédia mais ou menos anunciada, não é? Mas você não espera que uma proporção dessa. O que acontece em esses pequenos fatos todos os dias, não há dúvida. Que essas boates são inseguras? São inseguras. Como é que o Alvará parece que estava vencido dessa boate? Como é que essa boate podia estar em funcionamento com superlotação? Evidente que quando começarem a chegar as notícias definitivas dos nossos repórteres lá de Santa Maria, a gente vai saber a capacidade da boate e tal. Já disseram 400, 500, mil pessoas, mas havia mais de 500 lá, pelo que o nosso amigo que sobreviveu acabou demonstrando. Havia menores de idade, com certeza, que entram na boate, só não podem beber. Havia pessoas de meia idade, mas a maioria de jovens universitários que perdeu a vida de uma forma brutal. Eu ouvi o relato de um médico hoje de manhã lá de Santa Maria pedindo encarecidamente a doação de sangue, pedindo aparelhos que já foram enviados, acho que via aérea, de Porto Alegre para lá.